Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrado segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Se o mundo vos odeia, Sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, O mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, Porque eu vos escolhi e apartei do mundo, O mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, O servo não é maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, Também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, Também guardarão a vossa. Tudo isso, Eles farão contra vós, Por causa do meu nome, Porque não conhecem Aquele que me enviou. Palavra da salvação, Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor Vamos aplaudir a palavra que nos traz salvação. Força essa palma, É o Deus vivo, A sua palavra, Pode ser mais forte ainda. Aclamemos o Senhor, Aclamemos o Senhor. Vai se sentando, Dizendo ao seu irmão, Se vos perseguem por causa de mim, Não esqueças o porquê, Não é um servo maior que o Senhor. Aleluia, Mais uma vez, Canta para quem está do seu lado, Diga para ele, Sim, Ele é servo, Diga para ele, Por causa, Por causa de mim, Por causa de mim, Músico, Não é um servo maior que o Senhor, Só é um servo maior que o Senhor, Aleluia, 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 É isso que nós acabamos de cantar, Se vos perseguem por causa de mim, Não esqueçais o porquê, Não é um servo maior que o Senhor, Não é um servo maior do que o Senhor, Foi isso que nos falou, O Evangelho, Que nós acabamos de ouvir, Se o mundo vos odeia, Sabei, Que primeiro, Odiou a mim, Se fosseis do mundo, O mundo gostaria, Daquilo, Que lhe pertence, Mas porque, Não pertenceis ao mundo, Porque eu vos escolhi, E apartei do mundo, Por isso, O mundo, Vos odeia, Meus irmãos, Essas frases, São todas elas, Muito importantes, Uma por uma, Eu volto a ler de novo, Se o mundo vos odeia, E ódio aí, É toda a aversão, É toda a repulsa, É toda a repugnância, Que o mundo tem, Daqueles que são de Deus, Daquilo que nós somos, Daquilo que nós fazemos, Do nosso jeito de ser, Do nosso jeito de falar, Do nosso comportamento, Das nossas atitudes, Na verdade, O mundo rejeita, Não quer saber, Esse ódio, Ele é manifestado, De tantas maneiras, Mas na verdade, Há um ódio, Contra nós, Se é só aquela pessoa, Não nos odeiam, Mas o mundo, Aquilo que Jesus chama de mundo, Porque, Quando a palavra de Deus, Fala de mundo, Não é a terra, Mundo aqui, É justamente, Todo esse sistema, Ante Deus, Contra Deus, Assim como a gente diz, O mundo dos esportes, Também o mundo da droga, O mundo do crime, É nesse sentido, Que é usada, A palavra mundo, É todo um sistema, E esse sistema, Tem digamos, Uma filosofia, Uma maneira de pensar, Uma mentalidade, Tem um linguajar, Próprio dele, Tem, Tem as suas atitudes, Graças a Deus, O próprio Jesus, Nos atesta, Eu vos, Retirei do mundo, Eu vos escolhi, E vos apartei, Do mundo, Então por isso, O mundo, Não quer saber, De nós, E que bom, Que o mundo, Não quer saber, De nós, Porque o próprio Jesus, Afirma, Se fosseis do mundo, O mundo gostaria, Daquilo que lhe pertence, E até eu digo a você, Fique muito, De sobreaviso, Se todo mundo, Começar a gostar, Da música que você faz, Do jeito que você é, Do jeito que você canta, Se todo mundo, Começar a gostar, Já fique ressabiado, E fique perguntando, Será que realmente, Eu estou sendo, Do Senhor, Porque a palavra de Deus, É muito clara, Aqui Jesus, Apresenta a nós, Uma radiografia, Se fosseis do mundo, O mundo gostaria, Daquilo, Que lhe pertence, Mas porque, Não sois do mundo, Porque eu vos escolhi, Eu vos escolhi, Aí a escolha, É pessoal, Padre Maltinha contou, E com muita, Simplicidade, E com muita humildade, O seu testemunho, Até dizendo, Eu sou um, Um convertido, Padre, Eu já era padre, E fui convertido, Pela renovação, E para a renovação, Claro, Você entende bem, Não é que o padre Maltinha, Fosse uma pessoa desviada, Mas ele mesmo disse, Havia dentro dele, Uma aversão, E tudo aquilo, Que aconteceu, Com ele, A escolha pessoal, O Deus que escolheu, Padre Maltinha, E teve um dia para ele, É certo, Deus já o estava, Seguindo de perto, Portanto estava perseguindo, Naquele dia, Marcou um encontro com ele, Como marcou um encontro, Com Saulo, Foi ele mesmo quem disse, Ele entrou para aquela missa, Saulo e terminou, Paulo, Para realizar aquela palavra, Vai falar por mim, Anuncia-me, Do jeitinho de Saulo, Louvado seja Deus, Pelo Senhor, Padre Maltinha, Deus o abençoe, E faça com que essa missão, Se cumpra realmente, Que o Senhor realize isso, Vai, vai falar por mim, Anuncia-me, Com tudo aquilo que o Senhor é, Com tudo aquilo que o Senhor tem, Deus o abençoe, Obrigado por estar aqui, Padre Maltinha, Já fazia quatro anos, Que não via a canção nova, Veio, Gostou de tudo aquilo que ele viu, Louvado seja Deus, Deus o abençoe, A ele, A ele a glória, Mas, Ao mesmo tempo, Assim como Deus escolheu, O Padre Maltinha, Teve um dia para ele, Um momento para ele, Deus escolheu você, E teve um momento, Para você, Para arrancar você, Do mundo, Do jeito que ele diz, Mas porque, Não sois do mundo, Porque eu vos escolhi, E apartei do mundo, Eu me lembro que lá em casa, A gente que era menino, Tinha que fazer um pouco de tudo, Né? Ainda mais porque mamãe, Para ajudar o papai, Ela tinha que trabalhar muito, Ela trabalhava na máquina, Costurando, Então nós meninos, Já tivemos que aprender, Logo cedo a fazer todas as coisas, Em casa, Uma das coisas que a gente mais fazia, Era escolher o feijão, E interessante que a gente falava, Apartar, Apartar o feijão, Porque a gente apartava, O feijão bom, E tirava a sujeira, Aqueles feijões carunchados, Estragados, Foi isso que o Senhor fez, Nós estávamos aí misturados, Éramos preciosos para Deus, Graças a Deus, O Senhor já nos tinha, Na sua mira, O Senhor já nos amava, Aliás, Ele nos amou, Desde toda a eternidade, Antes, Que nós fôssemos, Concebidos, No seio da nossa mãe, Antes de sermos gerados, E dados a luz, O Senhor já nos amava, Também quando nós nos desviamos, Quando nós fomos tragados, Cada um de nós, A sua maneira, Pelo mundo, E seguíamos o mundo, E vivíamos, Amada do mundo, O Senhor, Já nos amava, Embaixo de toda aquela tranqueira, Que o mundo, Depositou, E o mundo, Depositou, Sobre você, Por debaixo de todo, De toda aquela sucata, Que o mundo foi colocando em você, Talvez você chegou mesmo, A profanar-se, A profanar a sua alma, A profanar o seu espírito, Talvez você tenha profanado, Profanado, O seu corpo, Deixe dizer, Mas Jesus aguentou, E aguentou firme, Jesus aguentou a barra, Lá em você, Ele não largou você, E que beleza, Ele não largou a mim, Não largou a nenhum de nós, Louvado seja Deus, Por isso, Sim o Senhor, Aguentou, Ele aguentou firme, Ele não aprovava, O que nós estávamos fazendo, Ele não aprovava, O que eu fazia, Mas ele me amava, Ele não amava aquilo que eu fazia, Ele não amava aquilo de que eu era vítima, Mas ele me amava, E porque me amava, Me queria livre, Libertado de tudo aquilo, E houve um dia, Em que o Senhor, Apartou você, E que graça foi essa, Ele apartou, Você, E trouxe você, Para ele, Se fosseis do mundo, O mundo gostaria daquilo que lhe pertence, Mas porque não sois do mundo, Porque eu vos escolhi, E a partei do mundo, Por isso, O mundo, Vos odeia, Por isso, O mundo, Vos, Odeia, Lembrai-vos, Daquilo que eu vos disse, O servo, Não é maior do que o seu Senhor, Se me perseguiram, Também perseguirão, A voz, Se guardaram a minha palavra, Também guardarão a vossa, Tudo isso, Eles farão, Contra vós, Por causa, Do meu nome, Porque, Não conhecem, Aquele, Que me enviou, É Dom maior, Não é Dom maior, Se vos perseguem, Por causa, De mim, É lá, Vai no lá então, Então vai no rei então, Se vos perseguem, Por causa, De mim, Não, Esqueçais, O porquê, Não é o servo, Não, É o servo, Maior, Que o Senhor, Aleluia, Aleluia, Outra vez, Quero ouvir a sua voz, Se vos perseguem, Se vos perseguem, Por causa, De mim, Não, É o servo, Não, É o servo, Maior, Que o Senhor, Aleluia, E vamos cantar, Aleluia, A isso, Todos nós, Aleluia, 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 Sim, Senhor, Aleluia, Por isso, Porque graças a Deus, Se somos perseguidos, Se o mundo não nos quer, Se o mundo nos aborrece, Se o mundo nos rejeita, É porque nós não somos do mundo, Se fôssemos do mundo, O mundo gostaria, Daquilo que lhe pertence, Diga comigo, Obrigado Senhor, Porque eu não sou do mundo, Infelizmente, Já fui do mundo, Infelizmente, Já dei as minhas escorregadas, No mundo, Mesmo depois, De me teres chamado, Infelizmente, Senhor, Eu dei as minhas escorregadas, No mundo, Mas hoje, Senhor, Eu proclamo, Diante de ti, E diante de todos os meus irmãos, Eu não sou do mundo, Eu não pertenço ao mundo, O mundo não tem nada em mim, O mundo não, Eu não pertenço ao mundo, Porque o Senhor me escolheu, Porque o Senhor me apartou do mundo, Por isso, o mundo não me aceita, Não quer saber de mim, E eu me alegro por isso, Senhor, Porque eu não pertenço ao mundo, E eu não quero ser do mundo, Gente, nós estamos de algo muito importante, Que fala a respeito, Também, Da nossa, Consagração, Que fala também, Da nossa, Consagração, Nós não somos do mundo, Por isso, nós não podemos fazer, As coisas, Do jeito que o mundo faz, Infelizmente, Muita gente, Pensa, Que para agradar todo mundo, Tem que fazer do jeito do mundo, Não, É ao contrário, É ao contrário, Porque hoje, Nós somos usados pelo Senhor, Como instrumentos, Dele, Para salvar, Veja, O instrumental, O médico, Precisa estar, Com a melhor asepsia, Eles tem que estar, Vamos chamar assim, Limpo, 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 Purificado, Completamente, Purificado, Você não pode, É um crime, Você usar, Um material contaminado, No paciente, Seja que material for, É um bisturi, Mas, Uma pinça, Gás, Gaze, Algodão, Você não pode usar nada, Muito menos, Uma seringa, Muito menos, Uma agulha de injeção, Antigamente, No meu tempo, As seringas, E as agulhas de injeção, Eram usadas, 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 Tinha aquela pequena autoclave, Apenas de água fervendo, Onde se punham as seringas, E onde, Se punham as agulhas, Era fervido ali, E se usava, Hoje se sabe que, Apenas ferver, Não resolve, Então ninguém mais, Usa isso, Todos, 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 Para qualquer injeçãozinha, Nós usamos, Uma seringa, E uma agulha, Descartável, Descartável, Porque usou uma vez só, Só usou para a gente, E pronto, Terminou, Ela vem limpa, 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 Sem nenhuma contaminação, A gente usa e pronto, O sol, Já é rejeitada, Tanto a seringa, Como a agulha, Gente, Nós somos assim, Hoje, Nós somos instrumental, Na mão de Deus, Esse instrumental, Ele é precioso, Na mão do médico, Na mão do enfermeiro, Nós somos material, Importante, Você viu, A palavra de hoje, Cedo, Nós somos como, Uma esmeralda, Nós somos como um rubi, Incrustado em ouro, Somos preciosos, Para o Senhor, Somos instrumentos, Dele, Para a salvação, E assim, Como, A gente não pode, Misturar, Saúde, Com contaminação, Não podemos, Misturar saúde, Com micróbios, Não podemos, Nós também, Não podemos, Misturar pecado, Nós não podemos, Misturar, Coisas do mundo, Com instrumento, De salvação, Você é instrumento, De salvação, Nas mãos do Senhor, Para muitos, E é por isso, Que nós precisamos, Estar limpos, 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 E você entende, Quando eu quero dizer, Limpos, 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 Somos pecadores, Infelizmente, O mundo que está ao nosso derredor, Está sempre nos contagiando, Mas, Por isso mesmo, Porque o mundo que está ao nosso derredor, Está poluído, E nos contamina, Nós precisamos estar, Fugindo, 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 Fugindo do mundo, E não querer ser do mundo, Aqui é uma atitude importante, Porque muitas vezes, Nós pensávamos ao contrário, Nós pensávamos que tínhamos que pensar, Como todo mundo pensa, Nós pensávamos que tínhamos que falar, Como todo mundo fala, Usar as palavras, Os gestos, As atitudes, Ter os comportamentos que todo mundo tem, Beber como todo mundo bebe, E fumar como todo mundo fuma, Eu sei que até existem colegas meus, Que para se fazerem aceitos, Acham que tem que fumar, Tem que beber, Tem que ser boçal, Tem que usar palavras, E palavras que não cabem na boca de alguém, Que é ministro de Deus, Mas veja, Claro, O sacerdócio é uma coisa diferente, Mas tanto quanto eu sou ministro, O Senhor escolheu você também, Para ser ministro dele, Através da música, E talvez você seja instrumento, Que o Senhor usa mais, Lá na ponta de lança, Para chegar lá, Para chegar lá, Muitas vezes, Onde o padre não chega, Onde o padre nem tem como chegar, Você chega, Pelo seu ministério, Então, Se nós precisamos estar limpos, Você também, Nós precisamos estar limpos, E você também precisa, Estar limpo, Claro aí, Nós nos ajudamos uns aos outros, Nós estamos para nos condenar, Não condenem a ninguém não, Nós não estamos para nos condenar, Mas estamos para nos ajudar, Dos dois lados, Para que sejamos limpos, 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 Libertos do mundo, Libertos da mentalidade do mundo, Libertos da linguagem do mundo, Libertos, Das atitudes do mundo, Do comportamento do mundo, Do palavreado do mundo, Dos sentimentos do mundo, Nós somos diferentes, E só podemos ser diferentes, Porque o Senhor mesmo disse, Eu vos escolhi, E vos apartei do mundo, E vos apartei, Eu vos pus a parte, A parte para mim, Escolhidos para mim, E escolhidos como instrumentos, Vamos usar outra expressão, Como armas, Somos como armas do Senhor, Para levarmos salvação, E se nós estamos contagiados, Nós estamos contagiados de salvação, Impregnados de salvação, Sim, Deixa eu usar a expressão, Contagiados, De salvação, Para levar salvação, Onde nós precisamos ir, Onde o Senhor tem as pessoas, Que Ele precisa conquistar, Para Ele, Eu e você precisamos ser assim, E para isso gente, Nós temos que tomar uma decisão, Não sermos do mundo, Não sermos do mundo, A gente canta tantas vezes, Aquela música, Espírito, Espírito, Dá o tom, Depois nós pedimos, O meu pensar, O meu falar, Espírito, Comigo, Espírito, Toda orquestra, Espírito, 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 Espírito Santo, De Deus, Pede, É para valer, Nós estamos pedindo a mudança, A mudança do nosso coração, A mudança da nossa cabeça, Da nossa mentalidade, Do nosso palavreado, Do nossos sentimentos, Vem controlar, Todo o meu ser, Vem controlar, Todo o meu ser, Vem dirigir, O meu viver, Eu não sou do mundo, Eu fui escolhido, Vem dirigir, O meu viver, O meu pensar, Vai com a mão, O meu pensar, O meu falar, O meu falar, O meu sentir, O meu sentir, O meu sentir, Espírito, Espírito, Sim, Espírito Santo, É por Ti, E é somente por Ti, Senhor, Sim, Jesus nos escolheu, Ele nos apartou, Do mundo, Nós não somos do mundo, Nós somos instrumentos, Nas Tuas mãos, Senhor, Por isso, Nós estamos pedindo, Espírito Santo, Para Ele mudar a nossa mente, Mudar o nosso coração, Mudar as nossas atitudes, O nosso palavreado, Sim, Espírito Santo, Vem, E muda, Muda-me, Espírito Santo, Vem transformar, Vem transformar, Todo o meu ser, Vem dirigir, O meu viver, Vem dirigir, O meu pensar, O meu pensar, O meu falar, O meu sentir, O meu fazer, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Prédio no fundo do coração, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, E nós vimos isso gente, Na primeira leitura, Que beleza, Continua, O orquestra continua, Vocês não param não, Não é? Paulo cheio de ardor apostólico, Queria evangelizar, E precisava evangelizar, Foi para isso que ele pegou o Timóteo, Para ter mais alguém, Ele já estava com Silas, Agora pegou o Timóteo também, E ele, Foi na direção, Para evangelizar, Claro, Ele estava na Ásia Menor, Ele achava que era ali, Mas o Espírito Santo impediu, Eu não sei de que maneira, Certamente foram pelos fatos, Também inspiração na oração, Mas o Espírito Santo mostrou claro, Para Paulo, Que não era para evangelizar, Aí na Ásia, Portanto, Onde é que seria, Meu Deus do céu? Daí Paulo tomou uma nova direção, Paulo não costumava estar assim, Incerto, Ele era muito determinado, Mas o próprio Espírito Santo, O deixou assim, Solto com uma peninha, Nas mãos dele, Saulo ia para uma outra direção, Mas novamente o Espírito Santo, O impediu, Impediu, Que ele fosse para lá, Porque, Ele já tinha uma intenção na frente, Daí que beleza, Numa noite, Paulo sonha, É um Macedônio, Alto forte, Que se apresenta a ele, Pedindo, Help, Socorro, Que Paulo viesse para a sua terra, Que viesse ali, Trazer Jesus, Que viesse para lá, Trazer o Evangelho, Paulo se acorda, Na certeza, De que era para lá, Que Paulo ia, Acho que, Você não imaginava isso, Paulo foi para Macedônia, Mas o que era Macedônia? Macedônia realmente, Era uma região, Daquela época, Que corresponde hoje, A atual Iugoslávia, E a Iugoslávia, Gente, Já está na Europa, Deus queria, O Senhor queria, Que Paulo penetrasse na Europa, Até então, Ele tinha estado, Nos estados próprios, Da Palestina, De Israel, Depois Paulo ousou, E foi, A Grécia, Foi a Ásia, Menor, Mas Deus queria, Que ele avançasse, Que ele fosse para a Europa, Era preciso, Que o Evangelho, Fosse levado, A Europa, Era preciso, Que Pedro, E que Paulo, Chegassem até Roma, Que era a capital do mundo, Porque se hoje, Nós somos evangelizados, Se hoje, Nós somos ministros, Do Senhor, Servos do Senhor, É porque um dia, O Evangelho foi, Para a Europa, A Europa poderia ter, Continuado pagã, E somente aquele lado do mundo, Aquele lado oriental, É que teria o cristianismo, Ao invés de o cristianismo, Ter vindo para o ocidente, Ele podia ter ido para o oriente, Mas o Senhor quis, Que Paulo fosse para a Europa, Também porque, Ele já tinha a nós em mente, O Senhor, Já tinha você no coração, Porque nós estamos no coração de Deus, Desde toda a eternidade, Ele já conhecia você, Ele já amava você, Ele já tinha você, Como ministro dele, Como servo dele, Então, Foi por isso, Também que ele mandou, Que Saulo fosse, E fez tudo isso, Para que Saulo fosse para a Macedônia, Penetrasse, Na Europa, E lá Saulo começa, A evangelizar, Bonito, Que nesse mesmo capítulo 16, Diz, Que a primeira cidade, Onde Saulo entra, Era Filipos, Se você tem aí fácil, Se você, É rápido na sua Bíblia, Vai para o capítulo 16, A primeira cidade, Da Macedônia, Portanto da Europa, Onde Saulo entrou, Foi em Filipos, Isso começa lá no versículo 16, Então é fácil, Atos 16, 16, Lá Saulo estava pregando, E realizando milagres, E surgiu uma menina, Escrava, Que começou a andar atrás de Paulo, E a proclamar, Dizendo que esses homens, São homens, De Deus, São servos de Deus, Do Deus Altíssimo, E eles nos anunciam, O caminho da salvação, A gente ficaria entusiasmado, Aquela menina, Está proclamando, Uma menina pagã, Uma menina escrava, Proclamando, Que eles eram servos de Deus, Que eles anunciavam, A salvação, Paulo podia ficar contente, Mas com o discernimento, Que o Espírito Santo lhe dava, Paulo logo percebeu, Que aquela menina falava assim, Mas de maneira contaminada, Ela estava possuída, De um espírito, De adivinhação, E assim servia os seus senhores, Fazendo adivinhação, Ela dava muito dinheiro, A seus senhores, Está aqui narrado nos atos, E a menina continuava, Atrás de Saulo, Atrás de Paulo, De Silas, E de Timóteo, Proclamando aquilo, Houve uma hora que Paulo, Perdeu a paciência, Ele se dirigiu, Não a menina, Mas aquele espírito, De adivinhação, Que estava nela, E o repreende, E o expulsa, E aquele espírito, Maligno, É obrigado a ir embora, E a menina, Fica, Então, Sem poder mais adivinhar, Não era mais capaz, De fazer adivinhações, Porque ela fazia adivinhações, Por causa do espírito, Maligno, Que a possuía, Aí você já tem, Uma dica importante, Todas as pessoas, Coitadinhas, Que vivem fazendo adivinhações, Os vários tipos, De adivinhação, Prevendo o futuro, Mostrando isso, E mais aquilo, Coitadinhas, Fazem isso, Pelo poder de quem? Saulo teve o discernimento, E graças a Deus, Expulsou aquele espírito, Maligno, Daquela menina, Mas com isso, Os patrões, Dela, Os senhores dela, Porque ela era escrava, Ficaram muito contrariados, Perderam a sua fonte de dinheiro, Perderam a sua fonte de lucro, E começaram a perseguir Paulo, Amotinaram o povo, E o povo chegou até a autoridade romana, E a autoridade romana, Levou, Paulo e Silas, Para a prisão, E eles foram amarrados, Presos em correntes, As portas foram trancadas, Aliás, Antes, Eles foram, Chicoteados, A mesma fragilação, Pela qual Jesus passou, Eles também foram, Eles foram chicoteados, E com o corpo, Totalmente sangrando, Foram jogados, Naquela prisão, Amarrados com correntes, Mas bonito, Está agora no versículo 25, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, Em oração, Cantavam os louvores de Deus, E os outros presos, O escutavam, Gente, Naquela situação, Eles não desanimaram, Se vos perseguem, Por causa de mim, Não esqueçais do porquê, Não é o servo maior que o Senhor, E por isso, Aleluia, Sim, Naquele momento, Paulo e Silas, Estão louvando o Senhor, E cantando em plena prisão, Com o corpo lanhado, De chicotadas, Sangrando, E já com aquele sangue, Ressecado, Do seu corpo, Com as maiores dores, Mas eles louvam o Senhor, E cantam em voz alta, Tanto assim, Que todos os que estão presos, Nas outras celas, Escutam a eles, Estão todos atentos, De repente, Houve um tremor de terra, Tão violento, Que abalou os alicerces, Do edifício, Todas as portas, Se abriram no mesmo instante, E os grilhões, De todos os prisioneiros, Arrebentaram, A libertação, Aconteceu, Naquele momento, De dor, De sofrimento, Veja, Foi assim, Que eles entraram, Foi assim, Que eles entraram, Na Europa, Gente, A salvação entrou, O Evangelho entrou, No ocidente, Em todo o ocidente, Através do sofrimento, De um sofrimento, Injusto, Aquilo que estavam fazendo, Com Paulo, E com Silas, E Silas, Era um discípulo, Novo, 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 Jovem, 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 Até que, Timóteo, Era um pouco mais antigo, Mais experimentado, Do que Silas, Silas era totalmente, Novato, Mas ele junto, Com Paulo, Um veterano, Que era Paulo, Ao lado de Silas, Estavam ali, Já sofrendo, A primeira coisa, Que aconteceu, Na evangelização, Da Europa, E portanto, Na evangelização, Do ocidente, Foi o sofrimento, E o sofrimento injusto, Por causa do Evangelho, Se vos perseguem, Por causa de mim, Se o mundo vos odeia, Se o mundo vos aborrece, Sabei que é porque, Ele aborreceu, E odiou o primeiro, A mim, Se vós fosseis do mundo, O mundo gostaria, Daquilo que lhe pertence, Mas porque não sois do mundo, Porque eu vos escolhi, E vos separei, Vos apartei para mim, Por isso o mundo vos aborrece, Por isso o mundo vos odeia, Eu tenho a certeza, Você está entendendo, Perfeitamente, Por mais que você sofra, Louva, Assim como nós cantamos, Se vos persegue por causa de mim, Não esqueçais do porquê, Não é o servo maior que o Senhor, Aleluia, Igualmente, Cante Aleluia, Quando o mundo não gostar de você, Da sua mentalidade, Do seu palavreado, E não queira ter a mentalidade do mundo, Não queira ter o palavreado do mundo, Não queira ser boçal como o mundo, Não queira ter os sentimentos do mundo, Não queira, Não queira beber, fumar, Se prostituir como o mundo faz, Não queira viver, Não queira se vestir, Como o mundo se veste, Não queira, Não queira, Não queira, Você é diferente, Você não é do mundo, Você é de Deus, Você é consagrado, Mesmo quando você se apresenta no palco, Mesmo quando você faz um show de evangelização, Você não precisa vestir-se como os artistas, Você pode vestir-se de maneira muito elegante, Muito nobre, Por causa do seu Senhor, E para honrar aqueles que, O Senhor mesmo convidou para você ministrar a eles, Mas, Você não pode se vestir, Você não pode ter um palavreado, Você não pode ter trejeitos, Você não pode ter um comportamento, Próprio do mundo, Como fazem os artistas, Que são consagrados do outro lado, Não, Você tem que ser totalmente diferente, Porquê que você precisa fumar, Porquê que você precisa beber, Você não precisa disso, Você não precisa disso, O mundo apela para isso, O mundo apela para o fumo, O mundo apela para a bebida, Tanto quanto, O mundo apela para o sexo, Para a prostituição, Para a adultério, O mundo apela, O mundo é apelativo, Você não precisa apelar, Primeiro para você mesmo, E você não precisa apelar, Para a sua arte, Para a sua música, Você não precisa apelar, Você é de Deus, Inteiramente de Deus, Você é consagrado, Você é instrumento, Você é instrumental, Na mão de Deus, Você precisa ser limpo, 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 Completamente limpo, Completamente limpo, Porque você é como uma seringa, Você é como uma agulha de injeção, Que o Senhor mesmo injeta, Lá para levar salvação, Dentro, No coração, Eu não sei se existe, Injeção que se dê no coração, Mas se houvesse, É isso que o Senhor quer fazer, Ele quer fazer de você, Uma seringa, E uma agulha, Para o Senhor, Fazer uma injeção direta, No coração das pessoas, Por isso você precisa ser, Limpo, 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 Porque você vai penetrar, E vai levar a salvação, Direto ao coração, Das pessoas, Não tem como não ser limpo, Vem transformar, Todo o meu ser, Vem dirigir, Vem dirigir, O meu viver, O meu pensar, O meu falar, O meu falar, O meu sentir, O meu sentir, O meu agir, O meu agir, Vai ficando em pé, Espírito, Levanta os seus braços, Espírito, Peça, 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 Porque é o Espírito Santo, Quem vai mudar a sua mente, É o Espírito Santo, Quem vai mudar o seu coração, É o Espírito Santo, Que vai mudar as suas palavras, É o Espírito Santo, E só o Espírito Santo, Que vai mudar as suas atitudes, Você não é do mundo, E você não pode ser do mundo, Você não pode ter os vícios do mundo, Você só pode ser de Deus, Limpo, 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 Limpo de Deus, Limpo para Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo, Mais uma vez, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Vem controlar, O controle precisa estar nas mãos do Senhor, Não é o mundo que controla você não, É Deus, É o Senhor, Vem dirigir, Sim, Quem dirige você não é o mundo, Não é a mentalidade do mundo, Não são os artistas do mundo, O meu pensar, Sim, A sua mentalidade, O meu falar, O seu palavreado, O seu sentir, As suas emoções, O seu agir, As suas atitudes, Braços levantados, Pedindo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo, Solta a sua voz, Agora cantando, Na linguagem dos anjos, Sim, Solta a sua voz, Sim, Que o mundo inteiro escute, Que esse lado do mar, E o outro lado do mar, Escute, Lá do lado, Lá do de lá, Eles estão nos ouvindo, Sim, Nós chegamos até lá, Lá onde Paulo, Começou evangelizando, A evangelização do ocidente, Começou por lá, Sim, O Espírito Santo, Agora está, Se derramando sobre você, Para que você, Seja liberto do mundo, O Senhor quer libertar você, Do mundo, Das garras do mundo, Da mentalidade do mundo, Do palavreado do mundo, Das atitudes do mundo, Sim, O Senhor quer, O Senhor precisa, E você também quer, E você também precisa, E você também pede, Liberta-me Senhor, Sim, Na voz do Espírito, No canto do Espírito, Nós estamos pedindo, Liberta-me Senhor, Liberta-me, Liberta-me Espírito Santo, Liberta-me do mundo, Das garras do mundo, Da mentalidade do mundo, Sim, Das atitudes do mundo, Do palavreado, Do mundo, Dos vícios do mundo, Eu não sou do mundo Senhor, O Senhor me escolheu, O Senhor me apartou para ti, Mas ainda, O Senhor me fez instrumento, Instrumento seu, Para injetar a tua salvação, Diretamente no coração, De muitos, De muitos, De muitos dos meus irmãos, Usa-me Senhor, E para que me uses, Eu preciso estar limpo, 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 Puro, 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 Sem nenhuma contaminação, Isso, Solta a sua voz, Força meu irmão, Levanta seus braços, Solta a sua voz, Vamos fazer um clamor ao Senhor, Vamos ouvir a sua voz, Que o rincão todo seja um canto, Uníssono, Força, Praços erguidos, O teu coração em Deus, O Espírito Santo purifica a tua música, O Espírito Santo purifica o teu ministério, O Espírito Santo purifica a tua criação, O Espírito Santo é a força purificadora de Deus, Que purifica a seringa que você é, Solta a sua voz, Insista, Cante, Cante alto, Cante forte, Deixa o Espírito Santo entrar, Deixa esse som entrar, Os seus ouvidos, Deixa esse canto mexer com os seus sentimentos, Deixa esse canto mexer até mesmo com as suas ideias, Com a sua imaginação, A ponto de você cantar coisas novas, Cante coisas novas, Deixa o canto novo, Palavras novas brotar, Do seu coração, Que todo o seu corpo agora seja expressão de louvor ao Senhor, Seus braços, Sua voz, O balanço do seu corpo, Que você inteiro agora seja, Purificado, Lavado, Ungido, Que você seja essa seringa nas mãos do Senhor, Insiste, Insiste agora na oração, Insiste na oração, Insiste na oração, Insiste na oração, Insiste, Insiste, Lute, Lute pelo teu ministério, Lute, Lute, Lute pelo povo que te espera, Lute, Lute pela tua comunidade, Lute pela tua canção, Lute pela tua missão, Lute, Insista com o Senhor agora, Se ofereça ao Senhor agora, Que o Espírito Santo faça a sua obra em você, Canta, Canta, Canta ministro de Deus, Cante, Cante com a alma, Cante pensando naqueles que estão te esperando, Aqueles que estão te esperando, Cante pensando neles, Cante pensando neles, Sol, Juntos, Aplendos, Aplendos, O Senhor que fez isso, E cantando, Respira, Aplauda, Aplauda e canta, Sim, Aplaudindo e cantando, O que o Senhor fez, Ele realizou, Sim, Ele realizou, Ele realizou em você, Ele realizou no seu grupo, Ele realizou no seu ministério, Louvado seja Senhor, Bendito Senhor, Adorado Senhor, Glorificado Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Canta, Canta livre, Espírito Santo de Deus, Sim, Vem controlar Espírito Santo, Vem controlar o meu viver, Vem controlar a minha vida, Vem controlar a minha mentalidade, Sim, Espírito Santo de Deus, Controla, Me dirige, Espírito Santo, Faz nova a minha vida, eu quero ser novo, eu preciso ser novo Sim, e só posso ser novo, eu só posso ser limpo, eu só posso ser puro Porque o Senhor me escolheu como instrumento, como instrumento seu Obrigado, 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 obrigado Espírito Santo, obrigado, vem controlar Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir, Senhor, vem dirigir o meu viver O meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar O meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Tudo da Canção Nova, em um só lugar Canção Nova Play Música